Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, aqui é custódio flamenguista sem papas na língua, trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Hoje, dia 20 de março de 2020, já pedindo a você que vem chegando no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e, ó, senta o dedo nesse like. Muitos inscritos vêm, né, através das minhas redes sociais, enfim, no próprio canal me questionando, custódio aí, a Rede Globo e o Flamengo não vão se acertar? Vou falar, trazer essa informação mais uma vez pra vocês. Assistam o vídeo até o final que teremos informação também sobre a renovação do Mr. Jorge Jesus e outras informações mais. Fiquem até o final comigo aí no vídeo. Flamengo e Rede Globo de televisão só não têm contrato para o campeonato estadual. Ou seja, brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores teremos transmissão, sim, da Rede Globo, porque Flamengo e Rede Globo têm contrato em vigor, têm contrato vigente. Ou seja, tem muita gente falando, ah, que o Flamengo e a Globo não vão se acertar, não estão se... A gente, faltam dois jogos do estadual pra concluir a Taça Rio, mais a semifinal, final, enfim, de repente Globo e Flamengo fazem esse mesmo trato aí de transmissão via Flá TV, que inclusive foi sucesso, quase 7 milhões de pessoas assistindo, 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. Bateu recorde. Então, bota na mente de vocês, pelo amor de Deus, vamos assistir o nosso mergão, sim, tanto pela Globo quanto pelo Premier, quem tem o Premier. Por quê? Porque Globo e Flamengo têm contrato em vigor para Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil e o Mundial, que o Flamengo vai estar lá em nome de Jesus. Então, galera, só para o estadual que Flamengo e Globo não têm contrato. Entenderam? Então, vamos seguir. O empresário do nosso Mr. Jorge Jesus, o Bruno Macedo, ele não viajou, segundo algumas informações. Falaram que ele tinha ido para Portugal, enfim, não. Bruno Macedo ficou para acompanhar o resultado dos exames do Mr., graças a Deus deram negativos, e para concluir a renovação do Mr. Jorge Jesus com o Flamengo. É isso mesmo. Bruno Macedo é o principal agente do Mr. Jorge Jesus, ele é português, né? E continua aqui no Brasil, para hoje, dia 20 de março, sacramentar a renovação de contrato do Mr. Jorge Jesus. Lembrando que faltam apenas detalhes financeiros, que não é o principal detalhe, não é o que vai pesar para uma negativa. Se tudo der certo, hoje, porque hoje é a reunião após esse período aí que ficou de observação, não poderia se tratar de nada, a cabeça estava a mil, assim como dos próprios dirigentes, mas hoje define a situação do Mr. Jorge Jesus com o Flamengo, né? E posteriormente o Flamengo também tratando da renovação de Rafinha e Diego Alves. Mas hoje, sexta-feira, é o dia D para o Mr. Jorge Jesus e Flamengo sacramentarem hoje, trazerem uma boa notícia. Se Deus quiser, até o final do dia, vou gravar esse vídeo falando para vocês, o Mr. renovou, o Mr. é nosso. Dúvidas eu não tenho. Já trouxe para vocês aqui que o Mr. vai continuar, inclusive, o campo de grama sintética que estava lá com a base treinando, está sendo aumentado para os profissionais, para quando houver jogos com um time que usa essa grama para seus jogos oficiais, o Flamengo treinar ali, holofotes para a noite, para o Flamengo treinar a noite, o Mr. quer treinamento a noite também, e o Mr. está fazendo todo o planejamento, como já fez, melhor dizendo, e quanto agora possíveis contratações para o meio desse ano aí na janela, o lateral Buston aí está em pauta, Munhoz não saiu da pauta. Então galera, só vitória, só vitória, só vitória e vamos comemorar sempre, porque isso aqui é Flamengo. Falando também de uma outra notícia, que o nosso presidente Landim, todos lembram, ele viajou para a Espanha junto com o Maurício Gomes de Mato, foi até quando houve todo esse problema aí da epidemia, enfim. Não quero nem falar para o YouTube não criar problema, mas trago uma notícia aqui para vocês do quão proveitoso foi essa viagem do nosso presidente, Rodolfo Landim. Na recente viagem à Europa, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, visitou a Espanha com um objetivo em mente, compreender a melhor face de cada um dos gigantes que dominam o futebol do país, e implementar uma junção de ambas no clube carioca, no caso, passagens por Real Madrid e Barcelona. Landim e os dirigentes rubro-negros que o acompanharam, casos do vice-presidente de comunicação e marketing Gustavo Oliveira e do vice de consulados e embaixada Maurício Gomes de Mato, beberam o que entendiam ser o melhor de cada uma das fontes em visitas institucionais. O Real Madrid, a compreensão da gestão do clube e sua abrangência nas mais diversas áreas de mercado. No Barcelona, o estudo mais detalhado do processo que leva uma metodologia única e abrangente a todas as categorias de futebol do clube. Ou seja, do Real Madrid, a parte de transmissão de televisão pelo canal do clube, toda a gestão, enfim. E no Barcelona, aquele fato que sempre nos encantou e talvez encante o mundo, né? De toda a categoria, de base, até o profissional do Barcelona jogar da mesma forma, né? O mesmo padrão de jogo, o mesmo estilo de jogo. Muricy Ramalho, inclusive, chegou a implementar aqui no nosso amado e querido Megão, porém, houve aquele problema dele de coração e teve que encerrar a sua carreira de treinador que com certeza teria muito sucesso no nosso queridaço Mengão, porque ele já começou a fazer a coisa andar, né? E a partir dali que hoje nós estamos também nesse patamar. Tem o dedinho do nosso bravíssimo Muricy Ramalho também. Valeu, galera. Saudações, Brunegas. Um beijo no coração de todos. Hoje é dia D para o Mengão e o Mr. Jorge Jesus. Fui. Inscreva-se no canal e ative as notificações.